É hora de ruptura dentro dessa estrutura. Não dá pra negar que já faz parte da cultura. Você tenta discordar, mas não dá pra disfarçar. Feminicídio e racismo virou gosto popular. A cor que mais morre, o gênero que mais sofre. Pra quem tá nesse corre, estar vivo é muita sorte. Todo dia, toda hora, minuto, segundo. Alguém nessa condição perde a vida nesse mundo. Espancado, maltratado, humilhado, assassinado. Nunca foi a casa ou tava no lugar errado. A vítima não tem culpa, a roupa não define. A cor não é algoz, nem alvo na vitrine. Quem sabe essa máxima um dia vá mudar. Mas enquanto não mudar, esse verso vai te lembrar. Todo homem é machista, todo branco é racista. Assuma condição, não retruque, não insista. Todo homem é machista, todo branco é racista. Não caia na ilusão, não seja negacionista. Todo homem é machista, todo branco é racista. Não fique na contramão, seja realista. Todo homem é machista, todo branco é racista. Aceitarei um passo, não uma conquista. Você não vai ser estuprado por usar roupa curta. Não vão confundir com arma o seu guarda-chuva. Você nunca vai ser preso só por comprar pão. Você não corre o risco de lhe passarem a mão. Que fique bem claro, ou melhor, escurecido. Não há contradição em nada do que eu digo. Sem nenhum cinismo reproduzo o machismo. Mas dentro desse abismo também sofro racismo. A armina tão certa, mandaram a real. Todo homem é um estuprador em potencial. Não basta ser engajado, ser antirracista. Não basta somar na causa, apoiar as feministas. É desconstrução diária, permanente, todo dia. Entendo os privilégios, reconheço as mordomias. Sistema racista, patriarcado machista. Enquanto isso, não mudar esse verso, vai estar na pista.